Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vamos resolver o exercício número 7 e também o exercício de número 8 da nossa lista de Excel avançada. Então ainda tem mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 exercícios. A gente resolveu 6 até agora. Então vamos lá. Crie uma tabela dinâmica com a evolução do faturamento ao longo dos meses. Crie um gráfico que represente essa evolução. E como você faria para destacar o gráfico que até dezembro de 2021 o faturamento mensal tinha tendência de queda. E a partir de 2022 o faturamento mensal começou uma tendência de alta. Então a gente tem que evidenciar isso. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer é copiar aqui uma tabela dinâmica qualquer que nós já temos trabalhado com ela. E, bom, eu vou clicar aqui nela, tá? Para começar a trabalhar aqui. Deixa eu ver se eu consigo, né? Bom, acabou que eu criei uma nova aqui porque a gente precisa agora de fato aqui ter uma formatação nova, né? Mas o que eu faria aqui novamente? Eu pegaria data que colocaria em filtro. Colocaria faturamento, desculpa. Que eu colocaria data. Tá deixando, deixa eu ver aqui. Linhas, né? Aqui, no caso, eu deixaria apenas, não quero trimestre, eu quero apenas meses, né? E aí, vamos ver como é que ele faz aqui. Vou colocar 2021 até 2024, né? Aqui, 2021 até 2024, aqui. Aqui, 2022. 2022, 2023, 2024 também, vai. Acho que esse mês de 2024, é, tá. Tá tudo selecionado aqui. A gente pegaria isso aqui, então, aqui no caso de faturamento, né? Eu teria que colocar em formato contábil, que a gente tá falando de monetário, né? E aí, eu vou tirar essas casas decimais aqui. E vou inserir agora aqui, um gráfico, né? Gráfico de quê? Gráfico de linhas. Deixa eu ver aqui, gráfico de linhas. Gráficos recomendados, gráfico de linhas. Pronto, aqui. Eu teria, então, aqui um... Vou botar todos os botões, tá bom? Vamos abrir esse leque aqui agora pra gente, é... Começar a explorar, né? Deixa eu... Fechar aqui também. Fechar também essa parte aqui. Fechar a tabela dinâmica. Pronto. Acho que assim tá bem melhor. Consegui ver mais, né? A parte da visualização. Essa linha aqui, eu vou dar uma suavizada nela. Tá, então, é design, né? Deixa eu formatar aqui. Deixa eu ver se eu consigo... Formatar a nossa linha. Deixa eu ver aqui no... Formatar. Vamos ver se... Como é que estão aqui as minhas opções, né? O cheiro de rótulos não é bom, não. Opções do texto, opções do gráfico. Preenchimento. Então, sem linhas, como é que ficaria isso? Abordas, né? Então, sem linhas. Aborda aqui. Verdades. Que é o tamanho, né? Não tem muito a ver. Eu vou colocar aqui linha suavizada, ó. Aqui essa opção, tá bom? Vou suavizar essa linha. Vamos ver aqui se eu consigo aumentar a largura. Pronto. Consegui aumentar a largura. Aqui, no caso, eu vou tirar esse... Esse título, tá? Vou colocar aqui esse... Eixo em 12, ok? Aqui também é a mesma coisa. Eu vou colocar em 12. Ah, ficou bem melhor, né? Agora. E aí, para evidenciar, né? Ele fala aqui, ó. Faturamento. O que a gente fazia para destacar, né? Eu colocaria, por exemplo, eu inseri aqui uma forma. Por exemplo, uma linha, né? Uma linha reta. Então, como é que eu poderia fazer? Em cima do gráfico, eu poderia plotar uma linha, né? Deixa eu pegar aqui essa linha. Não deu aqui, não. Deixa eu inserir novamente aqui. Forma, linha, né? Deixa eu inserir aqui. E aqui, eu colocaria A linha logo acima, né? Deixa eu trazer para trás. Pronto. Eu colocaria aqui uma linha aqui, né? Evidenciando Essa situação aqui de setembro, de dezembro, né? Colocaria aqui Ela aqui eu colocaria Em vermelho, ok? Cadê? Cor aqui, ó. Pronto. Cor aqui em vermelho. E em vez de ser plana Uma lente, deixa eu ver aqui O tamanho da seta Vamos colocar aqui Seta não Tamanho da Quero o estilo dela aqui Eu quero uma borna maior, né? Deixa eu ver se eu consigo fazer isso Aqui a altura Deixa reto Pronto 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 Deixa eu ver aqui Formatar Contorno Não Cor, transparece Largura Tá aqui, ó Pronto Vou deixar em dois pontos e meio Aqui Ok? Eu vou deixar tracejado Pronto Aqui Eu já conseguiria evidenciar essa tendência, né? Ou seja, esse mínimo que teve No período de dezembro de 2021 E aí a gente vê uma tendência de subida, né? Ao longo do tempo E aqui no gráfico, por exemplo Dá pra adicionar também Uma linha de tendência, né? Por exemplo Mais Podemos adicionar uma linha de tendência aqui Linear Deixa eu ver aqui É que a comparação não ficou tão boa Vamos deixar assim mesmo Pra que não haja uma interpretação Mas tá aqui uma boa forma de evidenciar, né? Então Temos aqui o nosso A nossa questão 7 respondida Ok? Bom, vamos pra 8, né? Então Bom, olha o que ele fala Separa os nomes da tabela Abaixo em três colunas Uma com o primeiro nome Outra com o nome do meio E a outra com o último nome É necessário que as células azuis Sejam atualizadas automaticamente Então aqui não vale fazer o preenchimento relâmpago, né? Com o primeiro nome Nome do meio E último nome É sempre Sempre que um nome completo for alterado Na coluna C, né? Aqui Então Pra pegar o primeiro nome Eu posso utilizar a função Texto antes Que ela retorna o texto Que está antes dos caracteres delimitadores Ou seja, eu quero O texto C7 Antes do delimitador espaço Né? E aí se eu der um Enter Ele aparece aqui André Né? Eu vou centralizar também esses textos aqui O último nome Também é bem semelhante, tá? O que eu posso fazer aqui? É... Eu posso pegar, né? Aqui no caso Texto depois, tá? Tem o texto antes Texto depois, né? E aí Eu vou selecionar o C7 Que é o texto O delimitador Delimiter E qual o instance num, né? Instance num aqui Que seria esse argumento aqui, ó Que seria Em qual posição, né? Qual o delimitador É... Qual o delimitador Seria o segundo Então eu pegaria aqui o 2 Delimitador Segundo espaço Em branco, né? E aí se eu der um double click Ele mostra aqui pra mim Todos os últimos nomes Ok? Bom, aqui No nome do meio A gente tem que utilizar Duas funções A primeira que eu vou utilizar É a função Texto depois Porque ela retorna, né? Aqui Como foi o nosso caso Os últimos nomes Então Como é que ficaria? O C7, né? Que aí eu daria um Um ponto e vírgula Delimitador No caso E aí Ele me traria Os dois últimos nomes, né? Então O que eu faria? Eu teria que colocar aqui Antes dessa forma Texto depois O texto antes Porque aí eu utilizaria Como parâmetro De texto, né? Como opção de texto Este texto aqui Que ela seria o texto Depois, né? Com os dois números Os dois nomes, no caso E aí Qual seria o meu delimitador? Depois Antes do Tudo que é antes Do espaço, né? Seria o meu delimitador Então isso me traria aqui O meu nome do meio Então eu traria aqui Eu daria um duplo clique, né? E agora sim Tenho todos os nomes Primeiro nome Nome do meio E último nome, né? Então sempre que um nome Completo agora For alterado na coluna C Guilherme Costa Oliveira Se fosse Guilherme Costa Santos, né? Ó, mudou o Santos Gustavo Almeida Rocha Se fosse Gustavo Almeida, sei lá Silva Você vê que mudou, né? Ah, Luana Miranda Silva Se fosse Luana Medeiros Ó, Medeiros Vai se alterar, tá bom? Então aqui A gente pode Utilizar essa resolução Pra responder A questão número 8 Tá bom? Bom, pessoal Vou finalizando esse vídeo Por aqui No próximo A gente continua Respondendo os demais E aí E aí E aí Obrigado.